Vai para todas as crianças do Brasil Tua imagem desperta uma fé em todo o mundo Desde o mais importante dos homens ao vagabundo Com seus braços de mãe protegei nossas crianças Esperanças que nasceram para dar ao Brasil mais esperanças As mansões e os casebres Santa Maria Suas bênçãos recebem pela fé no milagre do amor Protegei com seu manto Santa Maria Do Brasil que te adora, oh Santa Maria Eu bem sei que nas horas de dor te dão promessas E que é no verdadeiro amor que a fé começa O meu povo eu junto as mãos Nossa Senhora Que meu canto se faz oração em Tua glória As mansões e os casebres Santa Maria Suas bênçãos recebem pela fé no milagre do amor Protegei com seu manto Santa Maria Do Brasil que te adora, oh Santa Maria Do Brasil que te adora, oh Santa Maria